Bom dia a todos, sob a proteção de Deus, declaramos aberta a presente sessão. Convido para que faça a leitura de um trecho da Bíblia, o vereador José Azarão. Salmo de número 125. Salmo de número 125. Salmo de número 125. Faze o bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração, mas aos que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor juntamente com os que praticam a maldade. Que haja paz sobre Israel. Convido o vereador Carlin Café para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os colegas, todos que se fazem aqui presentes. As nove horas e vinte e quatro minutos do dia 6 de dezembro de 2018, no plenário vereador Trajano Guimarães, teve início a centésima décima oitava sessão ordinária do segundo ano da décima oitava legislatura. Presidida pelo presidente em exercício, vereador Anselmo Pereira, que declarou aberto sob a proteção de Deus. Iniciando, o senhor presidente convidou o vereador José Azarão para ler um trecho bíblico em seguida. O senhor presidente convidou o primeiro secretário em exercício, vereador Carlin Café, para ler a ata da sessão anterior, que não havendo pedido de retificação e impugnação, foi declarada aprovada pelo senhor presidente de acordo com o que determina o parágrafo segundo, o artigo 67 do regimento interno, sendo assinado pelos vereadores. Anselmo Pereira, presidente, em exercício, Carlin Café, primeiro secretário em exercício, Léa Kleber, segunda secretária em exercício. O expediente foi lido, seguintes mensagens. Mensagem 080-2018, do gabinete do prefeito, formando sobre o veto de grau, topo de lei, número 181-2018, projeto de lei número 143-2018, processo 2018-0895, autoria vereadora doutora Cristina. Mensagem 080-2018, do gabinete do prefeito, formando sobre o veto de grau, topo de lei, número 179-2018, projeto de lei 114-2017, processo número 2017-2018, 060-06-03, autoria vereador Lucas Quitão, mensagem número 082-2018, do gabinete do prefeito, informando sobre o veto de grau, topo de lei, complementar número 007-2018, projeto de lei complementar 010-2017, processo número 2017-0553, autoria vereador Andréa Zereda, Isandar Fábio, mensagem número 083-2018, do gabinete do prefeito, formando sobre o veto de grau, topo de lei, número 180-2018, projeto de lei número 553-2017, processo número 2017-2539, autoria vereador Tiãozinho Porto, mensagem número 084-2018, 084-2018, do gabinete do prefeito, formando sobre o veto de grau, topo de lei, número 178-2018, projeto de lei número 238-2018, processo número 2017-1438, autoria, mensagem, diretora, apresentar a matéria do seguinte, vereador Felipe Tavares, projeto de lei complementar que altera a lei complementar número 171-2019, de 29 de maio de 2007, que dispõe sobre o plano diretor e processo de planejamento urbano no município de Goiânia e das outras providências, inclui a área das centrais de abastecimento Goiás, SEASA, como área de programa especial de interesse urbanístico, requerimento endereçado ao presidente da casa, solicitante a realização de sessão solene em homenagem a SUAMAR, Associação dos Amigos da Marinha, Rogério Cruz, requerimento endereçado à ENEL, distribuição, Goiás, Zander Fábio, projeto de lei que altera a lei número 10-226-25 de julho de 2018, dispõe sobre a proibição do sacrifício de cães e gatos por órgão público e privado no município de Goiânia. Aselmo Pereira, requerimento endereçado à AGTOP, doutor Paulo Dair, requerimento endereçado à CIMV, SMT, CMTC, CEPLAN, solicitando informações, ICOMURG, Anderson Salles, requerimento endereçado à COMURG, CONSEBRA e CINFRA, Sabrina Garcês, requerimento endereçado ao prefeito, solicitando informações, Sargento Navandir, requerimento endereçado à CINFRA, ICOMURG, Emílio Pereira, projeto de lei que instituiu no âmbito município de Goiânia a obrigatoriedade de rebaixamento das calçadas próximas de pontos de parada de transporte coletivo da capital e das outras providências. Cabo Sena, projeto de decreto legislativo que susta efeitos da notificação de divergência dos dados cadastrais 2018, expedito pela Secretaria Municipal de Finanças, Priscila TJ, requerimento endereçado à COMURG, CINFRA, CMTC, AMA, às 9 horas e 40 minutos, o presidente passou o pequeno expediente, usaram a tribuna dos vereadores, Feliz Beto Tavares e Anderson Salles, às 9 horas e 55 minutos, foi feita a primeira conferência do quórum do plenário, com 20 vereadores presentes, Alisson Lima, Anderson Salles, Anselo Pereira, Cabo Sena, Clécio Alves, Elias Vaz, Filiberto Tavares, Gustavo Cruvinel, Exílio Alves, Jair Diamantino, Juarez Lopes, Cleibe Moraes, Leia Klebe, Lucas Quitão, José Asvarão, Paulo Daia, Paulo Magalhães, Rogério Cruz, Jãozinho Porto, Isander Fábio. Às 10 horas e 20 minutos, senhor presidente, já passou para a ordem do dia, projeto de resolução 047-2018, vereador Jorge Cajuru, que dispõe sobre licença para afastamento do exercício do mandato pelo prazo de 120 dias, a partir de 5 de 12 de 2018. Votação única, comissão, Constituição, Justiça e Redação, foi aprovada e encaminhada ao núcleo de processamento, controle para extração da resolução. Veto número 023-2018, prefeito municipal, que veta integralmente o autófito de lei número 023-2018, oriundo projeto de lei 0202-2019-2017, de autoria da vereadora Sabrina Garcês, dispõe sobre a obrigação das agências bancárias no município de Goiânia a programarem seus terminais eletrônicos de autoatendimento, de forma que emita o comprovante, quando não for possível realizar a operação, com o parecer da comissão, Constituição e Redação, pela rejeição. Relator, vereador, Tchauzinho Porto, Referido o veto, foi mantido por maioria de encaminhada ao núcleo de processamento e controle para comunicar ao prefeito. Às 10 horas e 22 minutos, foi feita a segunda conferência de coro no plenário, com 18 vereadores presentes, Alisson Lima, Anderson Salles, Andréa Zereda, Ancel Pereira, Cabo Sena, Carinha Café, Elias Vaz, Emílcio Pereira, Felizberto Tavares, Romário Policarpo, Gustavo Curvinel, Paulo Engraus, Paulo Daia, Paulo Magalhães, Priscila TJ, Sabrina Garcês, Sargento Alvadir e Hélio Peixoto. Às 10 horas e 32 minutos, foi suspensa a sessão, reaberta a sessão. Às 10 horas e 38 minutos, às 10 horas e 46 minutos, foi feita a terceira conferência de coro no plenário, com 18 vereadores presentes, Anderson Salles, Andréa Zereda, Cabo Sena, Carinha Café, Clécio Alves, Eduardo Prado, Doutor, Paulo Daia, Elias Vaz, Clécio Alves, Delegado, Emílcio Pereira, Felizberto Tavares, Gustavo Curvinel, Jair Diamantino, Cleio Moraes, Lucas Quitão, Pauline Graus, Priscila TJ, Sargento Alvadir e Xander Fábio. Veto nº 074-2018, Prefeito Municipal, que veta parcialmente o autófito de lei, complementar nº 004, oriundo do projeto de lei complementar nº 031-2018, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a reestruturação do regime próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Goiânia e das outras providências. Com o parecer da Comissão de Justiça e Redação, pela rejeição, relator e vereador, delegado Eduardo Prado, referido o veto, foi derrubado, encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para comunicar ao Prefeito. Veto nº 075-2018, Prefeito Municipal, que veta integralmente o autófito de lei nº 353-2017, de autoria do vereador, delegado Eduardo Prado, institui realização de palestra e ou atividades extracurriculares, sobre o Código de Defesa do Consumidor e Educação Financeira nas escolas municipais, com o parecer da Comissão de Construção e Justiça e Redação pela rejeição. Relatora, vereadora Tatiana Lemos, o referido veto foi mantido encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para comunicar ao Prefeito. Veto 076-2018, Prefeito Municipal, que veta integralmente o autófito de lei nº 159-2018, oriundo o projeto de lei nº 089-2018, de autoria da vereadora Tatiana Lemos, dispõe sobre regulamentação da cláusula de paridade das licitações públicas nas autarquias e órgãos de administração direto e indireto, empresas ou entidades privadas e órgãos de administração direto e indireto. Aparecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, aprovado o voto em separado do vereador Zander Fábio, pela rejeição. Relator, vereador, Tiãozinho Porto, o referido veto foi mantido encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para comunicar ao Prefeito. Veto 078-2018, do Prefeito Municipal, que veta integralmente o autófito de lei nº 160-2018, oriundo o projeto de lei 035-2018, de autoria do vereador Felizberto Tavares. altera o parágrafo 1 do artigo 2º da Lei nº 9.354, de 8 de 11 de 2013, dispõe-se sobre o plano de carreira e vencimento da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia. Aparecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, pela manutenção, relatora vereadora Priscila TJ, referido veto foi derrubado, encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para comunicar ao Prefeito. Projeto-Lei nº 440-2017, Prefeito Municipal, que altera a Lei nº 9.704, de 4 de dezembro de 2015, aprova a planta de valores imobiliários de Goiânia para exercício 2016. E da outras providências, comparecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela aprovação e emenda das Folhas, 81 e 84, relatora vereadora Priscila TJ, pela primeira votação, foi aprovada e encaminhada a Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, Projeto-Lei nº 457-2017, vereador delegado Eduardo Prado, que estabelece a obrigatoriedade da inclusão de práticas restaurativas no ensino público e privado no município de Goiânia, comparecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela aprovação, relatora vereadora Tatiana Lemos, primeira votação, foi aprovada e encaminhada a Comissão de Educação, Cultura e Ciência e Tecnologia, Projeto-Lei nº 259-2017, Prefeito Municipal, que dispõe sobre Programa Amigo Verde, no município de Goiânia e da outras providências, comparecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela aprovação, relator, vereador Hélio Peixoto, primeira votação, foi aprovada, pedido de vista ao vereador Paulo Magalhães, foram aprovados requerimentos, 13-253-2018, vereador, delegado Eduardo Prado, e 13-259-2018, vereadora Sabrina Garcês, foram aprovados os requerimentos, 13-267-2018, vereador Tiãozinho Porto, e 13-2018, 13-154-13-174, vereador Paulo Dair, vereador Anselmo Pereira e Sabrina Garcês, solicitaram o registro em ata, com visita ao Rosa, sublente vereador Alfredo Bambu, e da diretoria, e da diretora, do Conselho de Saúde, do CFCS, requerimentos, 13-260-13-164, foram aprovados, de plano pelo senhor presidente, de acordo com o que determina, alinhado o artigo 82, do regimento interno, foram enviados à diretoria legislativa, para serem inseridos na pauta, o seguinte requerimento, 13-317-13-320, às 11 horas e 48 minutos, o senhor presidente Zander Fábio, encerrou o presente sessão, convocou outra, para a próxima terça-feira, dia 11 de dezembro, no horário regimental, para constelar a VES que lida, achada conforme, será assinada pelos membros da mesa. Está lido, senhor presidente? Lida a ata da sessão anterior, e não havendo pedido de retificação, impugnação, declaramos aprovada. Questão de ordem, vereador José Asvarão. Presidente, na condição de líder do bloco parlamentar por Goiânia, eu quero solicitar, requerer a leitura da ata da sessão especial, que elegeu a mesa diretora da Câmara Municipal de Goiânia, bem como escolheu os membros das comissões permanentes dessa casa. Obrigado. Vereador, eu vou consultar a assessoria legislativa, é uma ata que foi feita, em razão da sessão especial, ela é uma ata mais complexa, se ela tiver sido concluída, já que a sessão foi há poucos dias, nós leremos hoje ou não mais tardar amanhã. Informo o senhor em instantes. A expediente, secretário? Sim. Expediente. Ofício número 407, 2018, gabinete do prefeito, solicitando a retirada do projeto de lei 440, de 14 de outubro de 2017, que altera a lei número 9704, de 4 de dezembro de 2015, de sua autoria, formulada por meio de ofício G459, de 16 de outubro de 2017, que encontra-se em tramitação nessa casa legislativa, sob o processo número 2017, 20 e 50, ofício 3518, 2018, gabinete do secretário-ministral de Saúde, caminhando o memorando número 56, 2018, da diretoria de políticas públicas de saúde, remetendo o relatório detalhado do 1º quadrimestre de janeiro a abril de 2018. Obrigado. Vereador, o momento oportuno para a apresentação de matéria, com a palavra o vereador Elias Vaz. Bom dia. Primeiro, eu quero fazer um questionamento, porque eu vi o novo vereador Zé Esvarã pedindo para fazer a leitura da ata, e me parece que sessão ordinária não pode aprovar a ata de sessão extraordinária. Queria fazer essa consulta, Vossa Excelência, porque a primeira consulta que você vai fazer é isso. Mas, além disso também, senhor presidente, eu quero aqui registrar, ontem nós tivemos a perda do jornalista e radialista Laerte Júnior, da Rádio Difusora, eu queria até em homenagem a ele, até porque o seu filho trabalha nessa casa na assessoria do vereador e eleito senador Jorge Cajuru, eu acho importante prestar uma homenagem, com um minuto de silêncio, a esse jornalista que fez, na verdade, uma história, e tão cedo, com 52 anos, ontem acabou falecendo depois de um infarto. Concedo um minuto de silêncio, sem razão do falecimento do jornalista Laerte Júnior. Obrigado. Obrigado. E aí Presidente, quero aqui requerir, apresentar os requerimentos devidamente formalizados para que haja uma operação tapa-buraca ali na região do Santo Hilário e Lagiado e também a revitalização do centro. Quero também aqui fazer o registro, seu presidente. Lamentável episódio ocorrido com a casa do Inácio, muitas pessoas têm procurado, inclusive, com denúncias mais sérias, encorajaram-se. Eu não tenho dúvida, por ter pessoas da minha família sendo vítima de abuso sexual e estupro, eu vejo a seriedade que o caso tem que ser tratado. E também abrir, não somente do Ministério Público, Polícia Civil, mas todos os órgãos públicos para aceitar e dar apoio a essas mulheres, que com certeza não vai passar aí, vai ser bem superior ao número de mulher apresentada, com aquele ato criminoso, com aquele cidadão, vem disfarçando a vida inteira, e eu não tenho dúvida que ele tem praticado esse crime e, se não, outros crimes piores, de homicídio e ocultação de cadáver, seu presidente. Vereador Vinícius Sirqueira. Bom dia, seu presidente, novos pares. Seu presidente, só para instruir a mesa, também fazer coro às palavras do vereador Elias Vaz, sobre a questão da aprovação da ata da eleição da mesa de leitura. Acho que fazer a leitura é tudo bem plausível, mas que seja aprovada no momento que é regimental, por gentileza, para nós não podemos nem incumir nenhum erro que possa depois prejudicar a eleição. Muito obrigado, seu presidente. O vereador será esclarecido, até porque a dúvida do apresentado pelo vereador Elias é importante. Nós temos que, de fato, validar os atos que foram feitos antes da aposta do futuro presidente da mesa, bem como das comissões. E que eu tenha previsão daqui até lá, não há nenhuma sessão especial para votar uma ata de uma sessão especial. Isso vai ser esclarecido no tempo oportuno. O vereador Sabreina Garcês. Bom dia, seu presidente. Primeiro, apresento alguns requerimentos ali da região norte, do meu amigo vereador Vinícius Sirqueira, ali no Asa Branca, revitalização de uma praça, limpeza, também ali de alguns bairros ali da região. Bem como, senhor presidente, solicito a reconstrução do meio-fio localizado na Avenida Mangalô, ali no Recanto do Bosque, e já solicito, quando possível, o tempo do meu partido, visto que o secretário de Finanças ontem, em entrevista, tem tentado colocar a bagunça que está acontecendo no IPTU nesta casa. Isso a gente não pode admitir. Essa casa é uma casa de leis sérias, que tem trabalhado para combater, inclusive, essa gana do poder público no avançar dos impostos. O prefeito Iris fez essa carta de muito mau gosto, muito mau tom, viu que ficou mal para ele na sociedade, agora coloca a culpa nessa casa de leis. Vereador Paulo Dyer. Bom dia, senhor presidente, nobres pares. Senhor presidente, tenho aqui alguns requerimentos, todos devidamente formalizados. Gostaria de fazer o destaque a dois requerimentos da Comurque, solicitando a roçagem do mato na Praça Rua EF9, em frente ao Cimei, também que faça a urbanização do canteiro central na Avenida Goiás Norte, no setor Recanto do Bosque. A SMT, instalação de uma barreira eletrônica na Avenida Center, no residencial Centerville, e para que faça a sinalização horizontal e vertical no cruzamento da Rua BM10 com a Avenida Oitavo Lúcio. A Guarda Municipal, realização de audiência pública com usuários das linhas de ônibus, antes da alteração de qualquer linha. A CEMAS, a reforma do muro do cemitério Parque, há denúncias de que estão sendo violados os túmulos. A CINFRA, iluminação pública, para a Avenida Perimental Norte. E, na AMA, solicita informações a respeito de uma suposta ocupação que teria ocorrido em área de preservação ambiental. Obrigado, Sr. Presidente. De nada. Vereador Zander Fábio. Sr. Presidente, muito bom dia, um bom dia a todos e a todas, apresentando três requerimentos devidamente formalizados e também um projeto de lei, Sr. Presidente. Vereador Paulo Magalhães, dez minutos com direito à parte. Questão de ordem do vereador Zander Fábio, enquanto o vereador Paulo se... Muito rapidamente, Sr. Presidente, eu sou o próximo inscrito, mas, atendendo um pedido do vereador Elias, e pelo teor da fala com o vereador Elias e da importância, não que a minha seja menos importante, eu vou ceder o meu espaço, se assim for possível, se a mesa designar, para o vereador Elias, e já solicito à V. Exª que me inscreva no tempo de liderança do meu partido patriota. Será consultado os demais que estão na ordem, se concordam com o V. Exª. Vereador Paulo Magalhães. Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, população que se encontra na galeria, meu amigo Crescio Alves, exílio, companheirão de guerra, os militares da PM que se encontram nessa casa, dando segurança, que nos traz essa manhã, é para falar referente o movimento que nós fizemos na Praça dos Portos Setor Pedro, que é a coisa mais indignação que nós temos, é que, pela quarta vez, eu cresço, colocaram a placa e marcaram a data de entrega, mas, dessa vez, a placa não aguentou, caiu antes, e falta apenas 30% para entregar aquela obra tão importante para as crianças, a juventude e o pessoal da terceira idade. Gostaria de mostrar a matéria que saiu na TV Record, por favor. Dona Maria tem 72 anos e, por 10, frequentou a Praça de Esportes do Setor Pedro Ludovico. Aqui, ela fazia hidroginástica e os filhos aprenderam a nadar. Segundo ela, antes do início da obra, em novembro do ano passado, milhares de pessoas frequentavam o lugar. Mais de 10 anos eu fiz hidroginástica aqui, meus filhos tudo aprendem a nadar, foi aqui nessa piscina. Não tivemos autorização para entrar, mas, por esse muro quebrado, dá para ver a situação. Uma piscina enorme, abandonada e cheia de lodo. Local ideal para a proliferação do mosquito, transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Desde o início da obra, três empresas venceram licitações, mas a última empresa desistiu de concluir a revitalização por falta de repassos financeiros. agora podemos ver aquela estrutura de ferro, que seria então duas quadras cobertas, e aqui ao lado é essa estrutura, que daria lugar então a um vestiário. E estão assim, completamente tomadas pelo mato. O vereador Paulo Magalhães reuniu entidades do setor Pedro Ludovico e escolas da região para pedir que a obra seja retomada. Essa praça própria nós tiraríamos quantas crianças do mundo das drogas para praticar esporte. Prejuízo para quem realmente é a terceira idade, quer fazer hidroginástica, estão paralisados. E a população está tão indignada com a paralisação da obra, que hoje até as escolas liberaram os alunos para poderem participar aqui desse manifesto. Eles querem que a obra seja concluída o quanto antes, para poderem praticar aí os esportes. As crianças todas querendo ter um esporte, um lazer, e não pode? Cadê o dinheiro público? Vamos fechar! Matheus é morador do setor Pedro Ludovico. E antes da obra começar, ele passava as tardes fazendo natação, vôlei, futebol e basquete. Agora, a vida esportiva dele parou. Infelizmente, encontramos esse descaso, obra parada, uma falta de respeito total com a população, uma área que servia de iniciação esportiva para todo mundo, inclusive eu, está assim, esse descaso. Então, precisamos mudar esse cenário. A promessa é que a reforma faria uma pista de atletismo, quadras poliesportivas, implantação da cobertura e arquibancadas, recuperação do piso das quadras e da área externa do parque aquático. Mas o que se encontra por aqui é um completo abandono. Depois desse manifesto, nós vamos fazer uma visita o ano que vem, a hora que o governador tomar posse, vamos fazer uma visita a ele, vamos levar uma comissão e vamos mostrar para ele que, inclusive, com essa matéria aqui que vocês estão fazendo, a indignação do povo... Bom, o que nós queremos, Ocrécio, é dizer que nós tivemos a felicidade e a infelicidade ao mesmo tempo. no dia 13 de junho, no dia 13 de junho de 2016, o governador autorizou, Ocrécio, a conclusão dessa obra. Depois de 36 anos, o sonho se transformou em realidade. Não foi sonho, foi pesadelo, porque nós estivemos atrás do governador, até em Goiás Velho, em todas as partes de Goiás. Infelizmente, não cumpriu. Tivemos aqui também em 2013 uma audiência pública na praça, só que dessa vez os portões poderiam ser abertos, mas dessa vez nós pegamos a autorização com o diretor responsável pelas praças e ginásio, mas, infelizmente, o senhor que toma conta da praça teve mais autoridade do que o diretor. Nem a empresa pôde entrar. Os cadeados continuaram fechados. Então, de forma que nós queremos contestar, a população está indignada, as crianças que deveriam estar fazendo natação, mais de 2.400 crianças crescem, mais de 400 idosos, fora a juventude que pratica futebol de salão, vôlei, basquete, a pista de atletismo que está paralisada, o campo de futebol. Então, de forma que nós estamos realmente preocupados, e foi a única reivindicação que nós fizemos do futuro governador que vai assumir dia 1º, que fosse a primeira obra a ser concluída, porque é uma vergonha, quatro vezes colocaram placa durante os 20 anos. Era só chegar a época de eleição, botava a placa e iniciava a obra. Passava a eleição, paralisava a obra. Então, nós cansamos. E a população quer uma resposta das autoridades, queremos agradecer a TV ECO, que a Vossa Celeste esteve com a gente lá e realmente eles cumpriram a palavra e mandaram a cobertura. Quero agradecer também ao vereador Rogério Cruz, que realmente mostrou a sensibilidade e nos ajudando a levar aquela matéria. Não só a TV ECO, mas a TV PUC, a TV C também estiveram presentes, e a TV Câmara. Queremos agradecer a todos e dizer, nós estamos aqui como fiscal do povo para fiscalizar e cobrar, e nós não poupamos tempo para cobrar. Vossa Excelência testemunho que desde o dia que eu tomei posse aqui em 2012, em 2013 nós tomamos posse dia 1º, eu nunca deixei de usar essa tribuna para cobrar aquilo que é de direito. Hoje estive no Posto de Saúde agora de manhã cedo, o Ciames do Setor Pedro, em frente ao Campo do Goiás. Na frente do serviço que nós tivemos lá no aniversário do Setor Pedro, o prefeito teve com a gente lá e eles pintaram só a frente, Cresce. Por dentro está tudo cheio de mofo, teto caindo, Matagal tomando conta, e eu vou até fazer uma matéria essa semana, se ainda tiver oportunidade antes do recesso, eu quero mostrar como se encontra o Ciames do Setor Pedro. Agora, eu não entendo, Cresce, a Comur que funciona, eu acho que ela deveria funcionar em defesa do município, o Exítio, a escola, os CEMEIs, os Postos de Saúde, devia ser obrigação da Comur, mas parece que tem que ter um contrato para que a Comur realmente receba, senão realmente não pode ser feito sem. Agora, o prefeito lançou esses dias a campanha contra a dengue, e se você for lá o nosso Ciames, está contaminado de mosquito, e a gente fica assim sem saber se é um órgão do município, eu acho que o outro pode fazer uma parceria e fazer a limpeza, não só dos Postos de Saúde, mas também das escolas municipais e dos CEMEIs, das creches conveniadas. Então, de forma que eu quero aqui agradecer ao prefeito e cobrar dele, para que ele tome as devidas providências, que é a secretária de Saúde, que fez o lançamento do combate ao mosquito da dengue, que faça uma visita ao Ciames do Setor Pedro, para que ela possa ser picada por um mosquito da chikungunya, porque quem sabe, ela parte dessa para outra, e lá ela vai fazer uma nova administração, não há lei, porque não aguentamos mais, creches. A falta de sensibilidade na área de saúde dessa cidade é realmente impraticável por uma mulher que não tem sensibilidade. Eu fico assim, me perguntar, será que tem algum vereador satisfeito com a área de saúde de Goiânia, Cabo Sena, por exemplo? O senhor está satisfeito com a área de saúde? Vereador Milton Mercedes. Tiãozinho Porto, você está realmente contemplado com a área de saúde em Goiânia, que parece que na sua região tem um posto de saúde que virou um bocó, e lá realmente é um criatório de mosquitos de todas as qualidades, de todas as marcas, e a obra está paralisada? E eu gostaria que a Vossa Excelência, como líder do prefeito nessa casa, nos ajudasse a cobrar da secretária e do prefeito, primeiro, a sua obra, que eu gostaria de fazer parte com você, eu acho que nós devemos formatar uma comissão, e até o prefeito para a gente tomar providência para que termine aquela obra de suma importância, não só para o bairro, mas para toda aquela região, e também o combate ao mosquito da dengue. Não se combate o mosquito da dengue deixando os entulhos, lixo, montuado. Então, é de forma que eu acho que a comunica tem que começar a funcionar nesse sentido, em parceria com as escolas, em parceria com as creches, em parceria com os postos de saúde. Portanto, fica aqui a nossa contestação e dizer a nossa indignação com o ex-governador Marconi Perillo, que realmente passou para o Goiás e deixou apenas as dívidas para que o próximo prefeito possa arcar e tentar pagar, que realmente não vai ser fácil. Quer uma parte ali as vás? Muito obrigado. Tenha um bom dia a todos. Questão de ordem, vereador Elias Rossos. Eu também não poderia deixar aqui de registrar a nossa indignação com as declarações do secretário de Finanças. Senhor presidente, dizer que essa casa tem a responsabilidade pela situação absurda que está acontecendo, em não ter aprovado o Código Tributário, dizer que nós não quisemos aprovar, vereador Zander. Veja bem, ele entrou aqui com esse projeto dia 11 de setembro. O projeto tem 384 artigos. 384 artigos. Quer dizer, ele queria que em duas semanas nós apreciássemos esse projeto, aprovássemos cheio de pegadinha, um projeto que trata sobre toda a questão tributária de Goiânia. Então, sinceramente, não venha fazer esse tipo de acusação. Aliás, eles vetaram uma emenda minha no projeto anterior do ano passado, que falava que eles tinham que entrar com esse projeto a Código Tributário até abril, exatamente para a gente ter tempo para fazer essa discussão. Mas não, eles entram em cima da hora e acham que a Câmara tem que ser submissa e votar um projeto a toque de caixa, vereador Milton Mercedes, o que nós não podemos aceitar. Então, nós queremos sim uma reformulação do Código Tributário, senhor presidente. Mas, e aí eu quero... Concluindo, vereador. Vossa Excelência, presidente, que defendeu que nós fizéssemos uma discussão maior com a sociedade, que é o mínimo que essa Casa tem que oferecer. Nós não temos obrigação aqui de votar as coisas dando cheque em branco para a Prefeitura. Nós não temos obrigação para fazer isso. A questão do IPTU é uma questão séria, a Prefeitura está armando para cima da sociedade e nós não podemos admitir a situação. Por isso que hoje nós temos que votar aqui o projeto que está na pauta, inclusive resolvendo a situação. Muito obrigado, senhor presidente. De nada. Vereador Ed Peixoto. Bom dia, presidente. Fazer coro às palavras do vereador Elias Vaz, que em 2015 eles fizeram a mesma coisa naquele projeto do IPTU, que incluiu o aumento de alvará sanitário, um monte de alvará prejudicando vários empresários. E essa é a mesma equipe que estava na época com o Geovalter. É a mesma que estão fazendo com o quê? Enganando a população mais uma vez, tentando aumentar o IPTU às escondidas. O vereador Milton Mercês. Senhor presidente, eu também quero fazer coro às falas do vereador Elias Vaz e dizer mais, senhor presidente. Eu já estou aqui há 30 anos. Conheço essa jogada de secretário de Finanças. Ela acha que a sociedade tem que pagar todas as custas do governo, da malandragem de governo, da incapacidade, da incompetência do governo. E o povo não tem que pagar isso não, senhor presidente. Eu estou aqui para defender a sociedade, não o governo. E a prefeitura tem o direito de arrecadar? Sim. Dentro da normalidade, dentro da parte técnica. Agora, um secretário que eu me entendo, malandro desse, quer fazer um projeto desse para tapear aqui tanto a Câmara Municipal quanto a sociedade. Não tem meu respaldo, senhor presidente. Não tem meu respaldo. Muito obrigado, senhor presidente. De nada. Vereador Zander Fábio. Após a questão de ordem, vereador, que faça já leitura dos projetos com o senhor Norte do dia. Sim, senhor, vereador. Senhor presidente, eu, vereador Elias, também a exemplo de vossa excelência, vereador Huerto, vereador Milton, faço coro. E fui designado pelo presidente Andrei para a CCJ, vereador Elias, em substituição ao vereador Jorge Cajuru, exatamente no mês de setembro. Então, esse projeto não chegou aqui em agosto, ele chegou em setembro. E na reunião que teve, na minha primeira reunião da CCJ, em virtude das pegadinhas que estavam cobrando dentro do Código Tributário taxas para eventos que acontecessem em praças públicas, que estavam fazendo com que os condomínios fechados... E aí, vereadora Priscila, nós não falamos só dos condomínios de alto padrão. Goiânia tem mais de 400 condomínios fechados que seriam tributados de forma exorbitante. Então, em virtude dessas pegadinhas, é que nós pedimos a diligência. A diligência partiu de modéstia para o vereador Elias, feita por mim, dentro da CCJ, para que pudesse ser feita essas diligências. E, infelizmente, o prazo de noventena não seria cumprido com essas diligências. Então, essa casa esteve, sim, atenta. O vereador não sentou em cima de projeto. Conclui, senhor? Conclui, vereador. O vereador não sentou em cima de projeto. Muito pelo contrário, nós fizemos é não aceitar, vereador Clécio, as pegadinhas que tinha lá dentro do Código Tributário. O vereador Zander Fábio passa a leitura dos projetos com o Zanardo Dima. Senhor presidente, o autor é prefeito municipal, um veto parcial de número 071 ao autóvito de lei 149-18, oriundo do projeto de lei número 209-17, de autoria do vereador Felisberto Tavares, que obriga estabelecimentos que comercializem celulares disponibilizarem o número de EMEI às autoridades policiais e outras autoridades competentes. O autor é o prefeito municipal, passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, relatora, vereadora Tatiana Lemos, e a conclusão é pela manutenção do veto. Solicito conferência de coro. Enquanto todos vão novamente registrar a presença, concedo o tempo da liderança ao vereador Vinícius Sirqueira, líder do PROS. Vereador Vinícius Sirqueira, cinco minutos, sem direito à parte. A palavra de V. Exª, vereador Vinícius. Muito bom dia a todos os pares, assessores, imprensas, visitantes que estão aqui na casa, galeria. Eu quero pedir aqui para o nosso comandante, o Smut, que cuida do audiovisual. Eu acho que as palavras que vão ser passadas aqui, elas correspondem a qualquer expressamento que eu vou fazer aqui. O tanto que nós, vereadores, muitas vezes, estamos sendo desvalorizados, principalmente por parte do secretário do município de Goiânia. Ontem estava na minha casa, e pouco replico aqui, cenas de jornais ou imagens, mas essa eu vou fazer questão de replicar, para vocês verem um abuso, que é o secretário de finanças, vir aqui, na rede Globo de televisão, dizer que a culpa é da Câmara Municipal. E aí o vereador Elias Vaz, antes da minha pessoa, já falou bem, mas quero que passe aqui, que as imagens e as palavras vão dizer qualquer coisa, e aí cada um tome juízo, e o partido que acha que deve ser respeitado ou não, se as pessoas dizerem o que está acontecendo aí, da ingerência, é culpa aí da Câmara Municipal de Goiânia. Pode rodar aí, por gentileza. Vamos falar de um assunto polêmico, né, Suelen? É a cartinha que o pessoal está recebendo aí, para atualização de cadastro de imóveis. Eu estou até aqui com essa cartinha, daqui a pouquinho vou mostrar para o pessoal, mas esse documento, ele pede detalhes sobre todo tipo de alteração no imóvel, para que a prefeitura atualize os dados e defina o valor do IPTU, só que tem muita gente que não gostou muito da forma, do tom dessa cartinha. Muitas pessoas acharam essa carta ameaçadora, uma carta que fala, inclusive, em prisão. Foi aprovada em 2015, quando a planta de valores de Goiânia foi toda revista, revisada, para o pessoal que ainda não tomou conhecimento desse assunto, 2015, vamos revisar a planta de valores. Para não aumentar de uma vez para todo mundo, ia ser um impacto muito grande, foi aprovada junto com essa lei a questão dos deflatores. É um nome difícil que quer dizer nada mais do que um aumento progressivo. Um aumento, além da inflação, para quem tem imóveis acima de 200 mil reais, mais de 5% a 15% da valorização do imóvel. 200 mil, 200, 300, 400 mil, e vocês iam aplicar esses deflatores. Aí a prefeitura mandou de novo um projeto de lei agora, que inclusive o prefeito pediu para que fosse retirado da pauta. Não é incoerente ter pedido agora para fazer a retirada desse projeto de lei que mantinha a isenção, aumentava a isenção para imóveis acima de 500 mil reais, não era isso? Mariana, esse projeto de lei está na Câmara desde outubro de 2017. Na verdade, esse projeto de lei foi encaminhado para discutir o IPTU de 2018, e não de 2019. O projeto de lei da prefeitura que está tramitando na Câmara, que nós gostaríamos que influenciasse já no IPTU de 2019, é o Código Tributário. No Código Tributário, não teria essas discussões de deflatores. Mas se vocês já estavam de olho no Código Tributário, por que deixaram esse projeto ser votado agora, essa semana? Esse projeto estava na Câmara meio que esquecido, porque ele era para 2018, para valer em 2018. Os vereadores é que se aproveitaram dele, tiraram ele do arquivo, e começaram a tramitação novamente, apenas para poder discutir esse assunto agora. Que é muito importante, há de convir, né, secretária? A gente tem, inclusive, aqui a pergunta de uma telespectadora, a Carmelita, ela disse que se ela fizer uma reforma na casa dela, uma pintura, por exemplo, ela vai perder o desconto, o benefício no aumento do IPTU. Por isso, a surgência da Câmara de Vereadores foi o que eles nos disseram, para não deixar isso acontecer, porque até uma pintura pode tirar o benefício da pessoa de pagar um valor do IPTU menor. Nós tínhamos o Código Tributário desde agosto na Câmara, eles não tiveram essa urgência toda para discutir o Código Tributário. Se tivesse aprovado o Código Tributário, nós não estaríamos aqui discutindo esse assunto, porque no Código Tributário, além de não ter mais deflatores, ou seja, a gente teria uma situação mais justa, ainda teria uma redução de 84% dos contribuintes, teria uma redução de IPTU. Lá naquela época, eles não tiveram urgência, por que agora eles têm urgência? Porque a população está com muito medo, de pintar o muro da casa e ver o valor do IPTU dobrar, triplicar, quadriplicar. Bom, então o secretário, ele joga... Conceda um minuto, Jorgão Gui, vereador. Vereador, o meu falta 25. Obrigado, presidente. O secretário, então, ele tenta distorcer os fatos. Ele mente ao dizer que o Código Tributário chegou aqui em agosto. Mentira. O Código Tributário chegou aqui no dia 11 de setembro. E aí, o vereador Elias já disse, como você vai discutir um Código Tributário, 384 artigos em 20 dias, para aproveitar o tempo de noventena? Logo depois, ele ainda joga assim, por que é que nós não tivemos a mesma celeridade, a mesma pressa para discutir? É uma coisa, um projeto de lei, mais simples, uma coisa, o projeto de lei do Código Tributário. Então, o secretário vai de público, hoje ele foi na rádio novamente, jogar a responsabilidade, vereador Clécio Alves, jogar a responsabilidade para a Câmara Municipal de Goiânia. Hoje, a Câmara, ela tem aqui todos os seus ritos, todos os seus projetos aprovados aqui, quanto é de interesse da população, de forma certa. Então, fica aqui meu repúdio, peço aqui que nós, vereadores, viu, vereador Anderson Bocão, possamos aqui, pelo menos, pelo menos, quem sabe aí, cobrar explicações dessa fala tão grotesca, talvez até a convocação desse secretário, para ver se ele sustenta aqui realmente que a culpa do que está acontecendo na cidade de Goiânia é realmente da Câmara Municipal de Goiânia. Um absurdo. Então, deixa aqui meu repúdio a esse secretário que não teve aí nem a capacidade. É um cara inteligente, mas, às vezes, ele calado é um poema. Vereador Anderson Salles. Vereador Vinícius, quero parabenizar a sua fala. Se eu te falar uma coisa aqui séria, eu estou assustado com o prefeito Irizzezende. 60 anos de vida pública, de pura admiração, um homem tocador de obras, sabe, assim, eu estou assustado porque eu admiro o prefeito na sua ação, mas o que anda acontecendo ultimamente, inclusive a fala desse secretário, de transferir a culpa para essa casa de leis, aí eu desafio a todos os vereadores que estão aqui. Vocês, de fato, são os culpados? Nós somos os culpados agora? Então, quer dizer que deve vir para cá para a gente descascar? Descascar o abacaxi? Não, acho que tem que convocar, e eu quero assinar o requerimento, convocar, sim, o secretário para ele se explicar aqui diante dessa casa, porque o que ele quer fazer é jogar a casa que é do povo contra o povo. E isso nós não podemos aceitar. Eu não aceito, é inadmissível a conduta desse secretário nas redes aí. Aliás, vereador Cresswells, Cresswells, a própria secretária de saúde da Assega de Saúde disse que não conhecia nem quem era os vereadores da Seu, é uma falta de respeito do que o secretário está dentro dessa casa. Absurdo! Vereador Zander, por favor. Vereador Zander, leitura dos projetos. Questão de ordem, vereador Paulo Magalhães. quero parabenizar o Vinícius e dizer que o prefeito, juntamente com o secretário, tem obrigação de cobrar imposto da metragem da casa construída. Agora, dentro da casa, para trocar um vaso branco com azul, eu não tenho que dar satisfação para o prefeito. Eu trocar o piso da minha casa, eu não tenho obrigação de dar satisfação ao secretário. Agora, eu acho uma falta de respeito ao Zézio. O secretário querer impor aquilo que ele não tem direito nenhum. Nós temos o direito de pagar o IPTU, o ITU, as nossas obrigações nós temos, mas dentro da nossa casa manda o nós. Ele não tem esse direito de invasão, de privacidade, da residência de qualquer cidadão. Então, de forma que, infelizmente, o prefeito, com esse tipo de secretário, não vai conseguir fazer o melhor governo da vida dele. é necessário que faça uma reciclagem, uma troca imediatamente de secretário que não tem compromisso, nem com o prefeito, nem com a Câmara, nem com a população. Portanto, fica aqui meu repúdio, meu... Vereador Zander Fá, para que faça a leitura do projeto, primeiro projeto. Sr. Presidente, já foi lido, mas agora, farei novamente a leitura, de autoria do prefeito municipal, 071, veto parcial ao autóvit de lei 149-18, oriundo do projeto de lei 209-17, de autoria do vereador Felizberto Tavares, que obriga os estabelecimentos que comercializem celulares disponibilizem o número de EMEI às autoridades policiais e outras autoridades competentes. O autor é o prefeito municipal, passou pela comissão de Constituição, Justiça e Redação, relator, vereadora Tatiana Lemos, e a conclusão é pela manutenção do veto. Em discussão, em discussão, em votação, votação no painel, os que votarem sim, mantém o veto, os que votarem não, rejeitam o veto. Questão de ordem, vereador Anselmo Pereira, está em votação. Presidente, eu estou entrando com o requerimento, eu não vou entrar nessa briguinha paroquiana de secretário de Finanças e Câmara. Ele vai para a televisão e diz que o projeto está aqui e eu fui ver, está desde o dia 11 do 9 aqui. Está aqui na minha mão. 11 do 9. O senhor me permite, vereador Anselmo? Aí é o data da entrada. Se o senhor seguir o olho na folha, o senhor vai perceber que ele foi colocado em diligência com solicitação de esclarecimentos como já relatado na sessão de hoje pelo vereador Zander Fábio. Eu sei, diligência tem prazo, excelência. Diligência, eu quero ouvir a secretária, eu quero ouvir a presidente que eu tenho muito respeito, diligência, como qualquer coisa nessa casa, tem prazo. O mundo tem prazo. No processo legislativo tem prazo, são 15 dias. Não deu, o processo anda. Ou avoca-se ele. Agora ele vai para a televisão tripudiar e jogar em cima da Câmara aquilo que não é verdade. Eu estou vendo aqui, chamei a minha presidente, que eu tenho o maior respeito, teve substitutivo, voltou em outubro, nós estamos em dezembro. Conclui, vereador. Excelência, tudo nessa casa aqui tem prazo. Sim. E prazo tem que ser obedecido. Então, como eu sou membro da Comissão de Finanças, eu vou, se não houver os prazos conclusos, eu vou avocá-lo para que ele venha para a Comissão de Finanças. Com todo o respeito que eu tenho, para que ele não continue achando que ele pode falar o que fala. E eu vou para a rua, e aí eu chego lá na minha farmácia, o cidadão vira para mim, ah, mas vou senhores que não quiseram aprovar o Código Tributário. Não tem ninguém nessa casa aqui que mais gritou até hoje para aprovar o Código Tributário do que eu. Não tem. Não tem. Concluindo, vereador. Presidente, preciso encontrar uma solução. Eu não estou preocupado com noventena de projetos, não, isso é problema dele. Se ele mandou o projeto para cá e quisesse noventena, que mandasse, como tem um projeto do Elias, mandando em abril, ele assim não fez. Então, a Câmara tem que se debruçar em cima do Código Tributário, aprovar, esquece noventena, esquece qualquer coisa. É discutir com a sociedade para que esses reclames dele e essas desculpas não caia em cima da Câmara Municipal de Goiânia. Vereadora Sabrina Garcia, sou citada. Um minuto. Bom dia, senhor presidente. Acredito que falta esclarecimento até pela forma com que o secretário conduziu esse projeto. para deixar bem claro aqui, senhor presidente, olha aqui, substitutivo apresentado, é o que a gente está analisando, foi protocolado no dia 3 de outubro, foi feita a análise, aqui, vereador Anselmo, nós teríamos o prazo para a procuradoria, respeitando, entendendo a necessidade, passamos a procuradoria, encaminhamos para o relator que é líder do governo, foi votado, foi solicitado diligência, diligência para a prefeitura, foi voltada a diligência e agora fizemos diligência à sociedade civil, que deve participar. Quando encerrar o prazo da sociedade civil, vamos marcar a reunião, não tem nenhum projeto passando do prazo aqui, não, senhor presidente. Nenhum projeto passando do prazo, pelo contrário, temos muita responsabilidade com todos os projetos da casa. Concluindo, vereadora. Principalmente como um projeto como esse, que mexe com toda a sociedade. Está em votação o veto. Aqueles que forem favoráveis à manutenção do veto, votem sim. Se forem contrários, votem não. Questão de ordem, vereador Felizberto Tavares. Eu quero... Está em votação, hein, pessoal? Eu quero solicitar aos companheiros aí para analisar direitinho o projeto, que ele só avisa, dar uma garantia às lojas que revendem celular, a garantia de que aquele celular, ele tem uma procedência. É possível consultar o e-mail em cima lá. Não vejo qual a razão de ter... está sendo mantido o veto desse projeto. Então, eu peço aos colegas aí que dão uma reavaliada, por gentileza. Está em votação. Votando sim, mantenho o veto. Votando não, rejeito o veto. Vereadores que ainda não votaram, estão no plenário, que o façam, por favor, para nós darmos sequência à sessão. 30 segundos para encerrar a votação. É parcial, irmão. Se o veto é parcial... Cerrada a votação, sim. 7, sim. 8, melhor dizendo. Não 13, total 21, mantido o veto. Projeto seguinte. É um pedido de inclusão e inversão feito pelo... Desculpa, inversão, feito pelo vereador Elias Vaz e vários outros vereadores. O senhor presidente é um pedido de inversão de número 449, com as assinaturas devidas para a inversão. Está em votação o pedido de inversão. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Se forem contra, se manifestam. Aprovado. Leitura do projeto. Projeto 449-2017, que revoga os parágrafos 1º e 2º do artigo 3º da Lei 9.704, do dia 4 de dezembro de 2015. Está em discussão, em discussão, em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Se forem contra, manifesta. É aprovado. Projeto seguinte. Antes da declaração de voto, vereador... Perdão, vereador. Vereador Elias Vaz. Sr. Presidente, eu queria, sim, parabenizar essa casa e, mais uma vez, dizer o seguinte. Essa casa está dando resposta para a sociedade nessa questão do IPTU. Nós, revogando aí o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, esses nefastos parágrafos que, na verdade, provocam aquela situação de ir planta cheia. Então, eu só quero dizer que o presidente da nossa Comissão de Finanças, vereador Clécio Alves, está com a comissão aberta. Então, nós devemos, o vereador vai anunciar aqui agora, devemos já apreciar esse projeto. Quero até pedir à diretoria legislativa que já encaminhe esse projeto para a Comissão de Finanças para que a gente possa apresentar, apreciar esse projeto ainda agora de manhã, porque não tem tertio para a comissão. E amanhã, ele estaria apto para votar aqui, para votar aqui, seu presidente, em segunda e última votação. Eu quero aqui fazer um agradecimento especial, seu presidente, à presidente da CCJ e aos membros da CCJ, a vereadora Sabina Garcês, que ontem fez, inclusive, formalizou que estava sobrestado a retirada do sobrestamento ontem para que esse projeto pudesse ser apreciado. E o nosso relator também, Eduardo Prado, que, na verdade, deu um parecer aí em defesa do contribuinte Goianiense, seu presidente. Vereador Clécio Alves, questão de ordem. Sr. Presidente, eu já pediria à Vossa Excelência que peça, se possível, à diretoria legislativa que já possa me passar esse projeto agora. E eu já convoco o vereador Anselmo Pereira, o vereador Zander, o vereador Elias Vaz, o vereador Vinícius Serqueira, que eu deixei a comissão de finanças suspensa. Nós já possamos fazer, agora, nesse momento, apreciação dessa matéria, eu já vou designar o vereador Anselmo para relatar esse projeto. Mostrando ao senhor secretário de Finanças que ele foi muito infeliz quando ele quis imputar à Câmara a responsabilidade de uma questão que a Câmara não tem. Essa casa aqui não protela, não trava projeto, muito pelo contrário, demonstração estamos acabando de dar nesse momento. O senhor secretário de Finanças, quando não tiver o que falar, é melhor ficar calado, porque, na verdade, o que o secretário de Finanças fala é só penalizar a população de Goiânia. A única coisa que ele sabe falar é penalizar a população de Goiânia. Então, respeite essa casa. Obrigado. Vereador delegado Eduardo Prado, declaração de voto. Senhor presidente, eu queria agradecer as palavras do vereador Elias Vaz, como relator, mantive simplesmente a legalidade no meu relatório da CCJ, aprovando a retirada do parágrafo 1º, parágrafo 2º dessa lei 9.704. Eu queria o bom senso do prefeito, do vereador Ozeias. Por quê? Porque eles estão alegando que pode perder recursos financeiros se tirar o parágrafo 1º, parágrafo 2º. Mas, na verdade, nós estamos evitando uma arrecadação arbitrária do cidadão. É só fazer um efeito, um decreto, algo nesse sentido do prefeito, com efeito ex-nuc, que não vale daqui para frente, quem mudar, modificar a casa, não vai valer as modificações para aumentar e exorbitar o IPTU a mais de 15%. Eu queria dizer, senhor presidente, que essa situação já tinha sido vista antes que o IPTU do Puxadinho, um projeto nosso, que o prefeito entrou com a DIN, com a liminar e derrubou. E a situação é idêntica com essa questão das modificações. Fere o princípio da isonomia, da legalidade e vários outros princípios da capacidade contributiva. E eu queria o bom senso do prefeito Ozeias de recuar nesse sentido. A má fé é tão grande que eu pedi para prorrogar a vereadora Sabrina Garcês do dia 20 para frente para as pessoas terem conhecimento do que está acontecendo. Porque falta o quê? Publicidade. A única coisa que fizeram foi um tom ameaçador de uma notificação ilegal e arbitrária. Só que o secretário já anunciou, presidente, que não vai prorrogar. Por quê? Porque se prorrogar, não acontece o fato do gerador do dia 1º e eles não vão arrecadar o que querem arrecadar de forma ilegal acima de 100%, 200%, 300%. Isso prova a má fé da secretaria. E os representantes do prefeito já estiveram no Tribunal de Justiça com os desembargadores justamente tentando alegar a situação de perda de arrecadação que é um engodo, uma mentira. Então nós temos que defender a sociedade e o prefeito Willis Rezende de uma forma sublime deveria recuar porque aí se mostra a grandeza de um homem e ele como gestor que tem experiência deveria agir dessa forma. Muito obrigado pelas palavras de elogio e como relator sempre defenderei a sociedade porque não preciso do passo, não preciso de cargo comissionado e luto pela sociedade. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Clácio Alves, gostaria da atenção da V. Exª. Eu sugeriria, enquanto vereador, que a comissão que a V. Exª vai se reunir agora possa analisar a inclusão de uma emenda feita por vocês mesmos que trate da questão da não punição ou melhor, não atualização desse cadastro para aqueles contribuintes que já o fizeram após o recebimento da carta. porque senão nós poderemos criar a seguinte condição como muito bem falou o vereador delegado Eduardo Prado. Quem declarou ontem no sistema já mudou a metragem e perde o deflator. E a emenda que está sendo discutida no projeto em questão só valerá após a sanção e publicação. Então nós temos que tratar desse lápis. A minha sugestão é que colocássemos 1º de novembro que acho que é um prazo que não compromete outras atualizações e que estabelece de fato de 1º de novembro até a sanção da lei que nós estamos discutindo caso assim seja da vontade não tenha a perda dos deflatores pelos contribuintes que fizeram atualização atendendo a ordem legal. Vereador Clésio foi citado. Senhor presidente essa emenda seria de vossa excelência me passe imediatamente em conjunto da casa da própria comissão manda fazer agora agora vossa excelência assina eu assino o relator Anselmo com certeza assina e os vereadores assinarão o vereador Zander e a gente faz sim na apreciação o relator já está dizendo que não sabe mas nós vamos convencê-lo convencê-lo vamos convencê-lo pede para fazer senhor presidente que eu já faço esse compromisso de apreciar lá nesse instante muito obrigado vereador Anselmo foi citado um minuto ouvindo vossa excelência eu não tive oportunidade de absorver quando eu trabalho no emocional eu não absorvo vou observar a sua manifestação achei extremamente prudente muito prudente resguardar os direitos daqueles que a Sil fizeram mas quero dizer a vossa excelência que o correto dessas cartas seria o seguinte terem sido emitidas apenas para os contribuintes que já foram notificados em processos normais de identificação e de irregularidade o que houve foi um erro generalizaram para toda a Goiânia querendo fazer uma espécie de estimativa geral sem que a pessoa houvesse a necessidade de assim declarar a si próprio faltas que ele não tem o direito de construir provas contra você ou seja essa carta deveria ter sido feita somente para aqueles que haviam sido notificados previamente e não a prefeitura concluindo vereador querer fazer em cima do contribuinte um cadastro um cadastro geral sem que ela tenha que ter a responsabilidade de fazer recadastamento periódico da nossa cidade e tem mais de 10 anos que eu grito aqui para que a prefeitura faça recadastramento não faz porque não quer porque não quer gastar algum dinheirinho com equipamentos modernos que não esse de drone aonde você absolutamente não tem a qualidade do objeto que vai ser recadastrado esse foi o erro da prefeitura verador Lucas que está declaração de voto é seu presidente e não só presidente não só investir em equipamentos mas investir em comunicação correta seu presidente a prefeitura de salvador fez o recadastramento completo com a ajuda da população a prefeitura da goiânia está a prefeitura de goiânia está expulsando a população coagindo está ameaçando não é o caminho seu presidente vamos construir vamos usar os mecanismos que nós temos para conversar com a população e colocar ela a favor da prefeitura e não contra isso aqui que o secretário de finanças fez e hoje na 730 ele deixou claro a intenção da prefeitura é arrecadar mais 100 milhões só com essa cartinha isso não é justo vereador Elias sempre falou com muita clareza as distorções nessa lei da planta seu presidente tem que ser corrigida com urgência tanto é que esse nosso projeto é de 2016 e todo ano a discussão volta Paulo Magalhães a gente espera que dessa vez corrija mas tem que ter o bom senso do prefeito a boa fé principalmente para ele poder sancionar essa lei a tempo da geração do IPTU que é no dia 1º nós tivemos ontem acompanhado o delegado Eduardo do vereador Elias do tribunal de justiça conversando com os desembargadores que são eles seu presidente que poderão modular os efeitos dessa lei exatamente como propôs vossa excelência nessa emenda se a gente conseguir uma liminar que corrija essa distorção desde a entrega das cartas para frente eu acho que já é um avanço mas de toda forma não vai ser uniforme porque quem fez a atualização quem mudou o cadastro ou quem foi incluído recentemente vai perder os defletores então eu acho que para fazer justiça vereador Zanda é não aplicar a quebra de defletor para ninguém logo todo morador de Goiânia merece os deflatores merece esse desconto na planta até porque depois de 10 anos que ela foi atualizada e nessa atrocidade seu presidente o IPTU social também é lesado o cidadão do imóvel com menos de 200 mil para concluir seu presidente concluindo o imóvel menor de 200 mil o contribuinte humilde contribuinte pobre também será lesado seu presidente essa é a maior preocupação não adianta só querer arrecadar a todo custo não adianta a cidade a cidade clama por solidariedade e o momento é de crise vereador Anselmo que nós temos que ter paciência e incentivar as pessoas aumentar o IPTU a esse ponto nós vamos aumentar é a inadimplência e não a arrecadação obrigado obrigado vereador vereador Anselmo Pereira foi citado logo após Paulo Magalhães Gustavo Cruvinel e Anderson Bocão senhor presidente essa casa tem sido atenta principalmente as pessoas de capacidade contributiva baixíssima no ano passado nós demos aqui um momento histórico nenhum contribuinte cujo valor do seu IPTU ITU seja menos de 500 pode ser protestado não pode ser protestado foi essa casa que fez a emenda assim como também fez a emenda de que com menos de 1.460 reais ninguém pode ser ajuizado ajuizado na sua cobrança então essa casa tem tido o cuidado de materializar o pensamento do povo como fizemos no passado vamos fazer agora novamente para que essas distorções principalmente lá na comissão de finanças que é aonde tem que ser discutido o mérito da questão a gente encontre uma solução de equilíbrio entre o que a prefeitura precisa mas que não se penalize e não se faça coação em cima do contribuinte vereador Paulo Magalhães senhor presidente eu acho que essa informação essa carta de pegadinha senhor presidente eu acho que essas pessoas que declararam o senhor presidente foram lá na prefeitura e cadastraram não podem perder o direito porque foram enganados então nós temos que fazer alguma coisa para salvar essa população que mal informada foram lá fazer o cadastramento deixando deflatores fora eu acho que essa carta inclusive senhor presidente essa aqui foi para a associação dos idosos lá do Serrinha aqui ela fala responsabilização criminal por omitir informação ou prestar declaração falsa na minha que eu recebi ontem já não veio essa palavra mas isso aqui é uma piada é uma falta de respeito àqueles que pagam o salário do prefeito do seu secretariado dessa casa eu acho que o povo não tem mais obrigação para trocar um vaso ou pintar uma parede tem que declarar para a secretária pode concluir vereador finanças da prefeitura eu acho que é uma falta de respeito o cidadão custa pintar a casa aí de repente vai aumentar o IPTU dele porque ele pintou a casa então de forma seu presidente fica aqui meu protesto acho que nós temos que dar uma solução para essas pessoas que já cadastraram e elas não podem perder o direito adquirido que elas têm então obrigado seu presidente obrigado vereador já vai ser resolvido com a emenda proposta pelo vereador Andréia Zeredo e que todos nós podemos assinar em conjunto vereador Gustavo Cruvinel vereador Anderson Bocão logo após vereador Felizberto Tavares som operador Anderson obrigado presidente senhoras e exercícios meu amigo Zander Fábio obrigado duas vezes obrigado pelo apoio ontem que o senhor me deu e agora pela questão de hoje conte sempre comigo vereador me escreve e não tem liderança do meu partido caso eu não dê conta disso pouco eu quero utilizá-lo essa casa é a verdadeira culpada segundo o secretário de finanças pelas cartas que o contribuinte do município de Goiânia tem recebido é uma vergonha um homem ter dois dados duas palavras querer culpar a casa de leis pela atitude que ele não foi questionado nós não fomos nem sabíamos na do Emils que uma carta vai chegar na casa do contribuinte no tom de ameaça de forma arbitrária aí as várias reformas que a Prefeitura precisa fazer não vem mas toda vez que aperta lá nas finanças da Prefeitura é o povo coitado do povo que já carrega sobre as costas uma alta carga tributária nas costas paga vários impostos e ainda toda vez que entra em crise é esse coitado do cidadão goianiense principalmente para concluir pode concluir vereador principalmente os menos favorecidos que tem que se virar fazer tudo que até é impossível para manter o seu nome limpo eu vi vereador Emils uma romaria de pessoas perguntando para mim na feira vereador eu vou ser preso será que eu vou ter que ser preso por não informar então assustou a cidade e o culpado que isso consta em ato segundo o Senado de Finanças é a Câmara Municipal de Goiânia é os vereadores que são culpados aí se esquece que nós derrubamos aqui o IPTU no ano passado a Câmara que é culpada sinceramente depois eu quero explanar no tempo de segurança obrigado V. Exª está escrito vereador Anderson V. Exª é culpado né V. Exª foi informado que ia ter uma carta com este teor vereador Paulo Magalhães V. Exª foi informado vereador Elias V. Exª foi informado que ia ter uma carta com este teor terrorista este teor dessa carta é terrorista é um terrorismo fiscal então essa casa aqui se tem uma coisa que essa casa não tem com relação a esse fato é culpa vereador Felizberto Logabóis vereador Cabo Sena vereador Zando eu acho que o equívoco ou um abuso que o secretário de finanças tomou em fazer esse terror aos cidadãos contribuintes eu acho que nós que tem eu acho que muitos de nós temos um pouco de respeito pelo prefeito Iriz Rezende orientar o prefeito a falar para esse secretário ou ele mesmo vir aqui de público e dizer que foi um equívoco ter a humildade de dar essa credibilidade resgatar a credibilidade que ele sempre teve com a população aqui nós não vamos permitir aumento de imposto mais e nem perda de direito com aquela com essa alegação eles prevaricaram dois anos consecutivos a lei Cabo Sena é de 2015 por que que ele não programou isso para fazer de 2016 e 2017 por que que na calada no final do ano ele veio fazer então eu acho Zander nós devemos uma comissão mostrar ao prefeito esse equívoco e resgatar esse nome acabar com essa celeuma que está acontecendo lógico sem deixarmos sem deixarmos pode concluir não deixarmos momento algum de fazer aqui as leis para proteger o nosso contribuinte que está lascado agora transferir culpa é o argumento mais fraco e torpo que eu já vi até hoje vereador Cabo Sena obrigado senhor presidente senhor presidente eu fico triste com a manifestação do secretário de finanças querendo passar a culpa da má administração para os vereadores é sabedor que o prefeito enquanto candidato ele disse que ia resolver o problema de Goiânia e agora manda uma carta para aterrorizar a sociedade os senhores vereadores sabem que nós apresentamos na semana passada de forma bem rápida para sustar o efeito dessa carta senhor presidente que aterrorizou toda a capital e agora com o tempo nós fizemos um estudo mais aprofundado inclusive com fotos da mídia e estamos fazendo aqui um adendo a esse projeto de decreto legislativo para sustar definitivamente vereador Clécio Alves o efeito dessa aterrorização que está acontecendo aqui na nossa capital só para concluir senhor presidente para concluir vereador só para concluir então senhor presidente estou aqui apresentando os novos os novos pares um adendo tá nesta nesse projeto de decreto legislativo para de uma vez por todas trazer a tranquilidade e a paz para a sociedade goianiense muito obrigado senhor presidente obrigado vereador próximo projeto projeto 264 que estima receita e fixa despesa do município de goiânia para o exercício financeiro 2019 o autor prefeito municipal passou pela comissão mista o relator o iluso vereador Clécio Alves e a conclusão é pela aprovação com emendas está em discussão o relator vereador Clécio Alves senhor presidente não vou usar o tempo de discussão só para informar os vereadores que nós acolhemos no nosso relatório todas todas as emendas inclusive uma outra que chegou fora do prazo normal mas que os membros da comissão acataram do vereador Paulo Dyer um total de 178 emendas ao orçamento do ano de 2019 portanto todos os senhores vereadores e vereadoras que apresentaram emendas nós acolhemos agora é preciso saber se a prefeitura terá condições financeiras de atendê-las eu espero que tenha porque todas as emendas com certeza foram apresentadas com o interesse de melhorar e valorizar o nosso munícipe e também ver a constitucionalidade no caso de aplicabilidade ou não mas eu acredito que os senhores vereadores com certeza fizeram esta avaliação portanto todas as emendas que foram apresentadas foram acolhidas por nós e uma única emenda apresentada por nós que beneficia o IMAS com a rubrica 100 dando uma condição uma estrutura para que o IMAS possa fazer como foi feito pelo IPSM também uma administração e uma reforma administrativa criando gerências auditorias estruturas eficientes para dar um atendimento melhor e com qualidade dignidade e respeito que a população merece quando qualquer contribuinte junto ao IMAS funcionário da prefeitura de Goiânia precisar procurar um prestador de serviço para fazer qualquer procedimento de saúde seja cirurgia exames qualquer procedimento que hoje nós estamos aí acostumados a ver pelos noticiários os prestadores de serviço batendo a porta na cara do contribuinte do funcionário da prefeitura de Goiânia pelo não recebimento do serviço oferecido e não é nunca demais afirmar aqui todos os trabalhadores da prefeitura de Goiânia quando recebem o seu pagamento é descontado imediatamente o percentual se não me engano de 8% para ser repassado ao Instituto Municipal de Assistência Social portanto esta emenda de nossa autoria que foi aprovada por unanimidade ela vem a um encontro de estruturar otimizar e dar condições ao IMAS de dar ao servidor e a servidora do município o atendimento digno e com respeito que os servidores merecem então somente isso obrigado senhor presidente de nada vereador em discussão em votação aqueles forem favoráveis permaneçam como estão se forem contra contra as manifesta aprovado projeto seguinte senhor presidente nós temos a inclusão e inversão de número 304 com todas as assinaturas necessárias projeto da GR está em votação pedido inclusão e inversão aqueles forem favoráveis permaneçam como estão se forem contra as manifesta aprovado leitura do projeto altera a lei 9753 de 12 de fevereiro de 2016 que dispõe sobre a criação da agência de resolução controle e fiscalização de serviços públicos de goiânia a ARG e da outras providências está em discussão para discutir a matéria do vereador vinícius irqueira o projeto de autoria de quem por gentileza prefeito municipal ou pedido de vista por gentileza está em votação pedido de vista aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão se forem contra as manifesta aprovado pedido de vista em conjunto vereador vinícius irqueira e Anderson Salles projeto seguinte senhor presidente o próximo projeto de número vereador José Svarão está presente está ausente vereadora doutora Cristina ausente Tiãozinho Porto está presente inclui no calendário de eventos do município de Goiânia o projeto integração dos bairros é o de número 095 de autoria do vereador Tiãozinho Porto que passou pela comissão de educação cultura ciência tecnologia o relator vereador Zandri a conclusão é pela aprovação está em discussão em discussão em votação aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão só no contrato manifesto aprovado projeto seguinte vereadora Sabrina Garceis o 226 que obriga a apresentação de carteira de vacinação no ato das matrículas escolares públicas no município de Goiânia que ofereçam ensino infantil autora ilustre vereadora Sabrina Garceis passou pela comissão de educação cultura ciência e tecnologia relator vereador Anselmo Pereira e a conclusão é pela aprovação está em discussão em discussão em votação aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão se for encontrar esse manifesto aprovado projeto seguinte vereadora Tatiana lemos ausente vereador Cabo Sena está presente é o 012 que coro absoluto seu presidente só sugiro a retirada do presidente projeto na presente sessão para que ele possa ser solucionado as questões alegadas pela assessoria legislativa e que seja incluído na de amanhã obrigado vereador então a pauta de requerimentos e peço a vossa excelência anuência para que nós possamos fazer em bloco vereadora Priscila TJ vereadora Priscila TJ é o 1331 é uma solicitação à presidência da casa um expediente ao presidente da CMTC solicitando informações sobre a mudança das linhas alimentadas como especifica vamos já estou terminando e a vereadora Sabrina Garcês vereador Felisberto Tavares a presidência da casa sessão especial em homenagem à Associação dos Amigos da Marinha Suamar Agência Brasileira de Inteligência Sabrina Garcês a presidência da casa expediente ao prefeito solicitando informações de quanto custou as postagens das notificações acerca da atualização de imóveis está em votação os requerimentos que acabam de ser lidos se forem favoráveis permaneçam como estão se for contra se manifesta aprovado concedo o tempo da liderança o perdão suspenda a presente sessão por 10 minutos convida a senhora Marcília Bárbara Valeta do Colégio Allan Kardec Casa de Eurípides para que faça uso da tribuna livre sobre o tema Adote uma Criança solicitação do vereador Felizber Tavares seja muito bem-vinda professora Marcília a casa a tribuna de Vossa Excelência por 10 minutos bom dia bom dia a todos senhores e senhoras agradeço a acolhida dessa casa e estou aqui em nome do Colégio Allan Kardec estou aqui em nome do Colégio Allan Kardec que é uma instituição filantrópica e sem fins lucrativos que tem como mantenedor a casa de Eurípides e oferece a comunidade da região sudoeste de Goiânia uma educação de qualidade baseada na filosofia de amor proposta por Pestalozzi valorizando os princípios básicos da família Colégio Allan Kardec oferece uma educação formal às crianças a partir de 5 anos de idade até o terceiro ano do ensino médio e temos conquistado espaço nas universidades através da aprovação dos nossos alunos em quase 100% do total de alunos que temos bom a nossa escola é uma escola inclusiva em todos os sentidos cor, raça, religião apesar de ser uma instituição espírita acolhemos todas as religiões todas as raças todos os credos e temos uma proposta dentro da escola um outro projeto junto que é de drogas zero trabalhamos já que a instituição Casa de Eurípides trabalha também com a dependência química o conhecimento é amplo e a prevenção é intensa em relação a isso encontramos sim em dificuldade financeira como todas as instituições filantrópicas e precisamos da ajuda dos senhores acredito que isso seja um compromisso até social de dar oportunidade à criança que necessita de melhores condições de vida de mudar a sua história de vida de dar chance àquele que precisa e por isso criamos esse projeto adote uma criança na escola é na educação que nós vamos proporcionar a essa criança condições de mudança de mudança de estado de condição de vida dando a eles a oportunidade de conquistarem outros espaços de conquistarem outras linhas outro pensamento outra vida e dar aos seus familiares também uma mudança de vida o projeto adote uma criança da escola ele conta com a parceria da sociedade a adesão e a gente faz aqui um apelo a todos vocês para que vistam essa camisa ajudem a divulgar a buscar parceiros para que possamos tornar uma escola viável cada vez mais nós temos hoje laboratórios de biologia de química de física biblioteca laboratório de informática e trazemos a riqueza do conteúdo diversificado e valorizado pela sociedade só que para continuarmos nós precisamos da adesão dos senhores o adote uma criança da escola é a chance de mudar a vida de famílias não é só da criança é das famílias que vivem ali dando a elas novas oportunidades a casa de eurípides ela trabalhou inicialmente com as unidades hospitalares três unidades diversas o hospital dia o transtorno mental e a dependência química tão necessários a uma sociedade tão sofrida e a escola tem como objetivo amparar as crianças para não que não chegue a condição de internação por nenhum desses motivos e nós sabemos que o que pode mudar isso é a educação uma educação de qualidade pautada na seriedade e na possibilidade de oferta de um mundo melhor às crianças que estão ali jovens que ali estão eu posso contar como experiência minha que estou lá desde a fundação desde o projeto educacional e o máximo que eu ouvia das crianças quando ali comecei era que chegariam a caixa de supermercado hoje nós temos crianças adolescentes nas faculdades fazendo os mais diversos cursos para a colaboração depois com uma sociedade muito mais ampla em conhecimento em cultura e tudo mais estamos aqui para fazer esse apelo sim em nome da casa em nome da escola em nome da educação somente a educação poderá e tem condições de mudar o padrão de vida a verdade das famílias estou aqui com o apelo me coloco aqui à disposição para perguntas para professora Marcília agradeço que bom revela senhora que de fato foi minha professora no segundo grau boa lembrança bons tempos infelizmente tem muito tempo ficou atrás gostaria que a senhora permanecesse aí existem vereadores inscritos primeiro vereador Felisberto Tavares professora eu sou um parceiro da casa de Eurípides há muito tempo até o doutor Wesley era médico pediatra no CAIS Amendoeiras hoje trabalha desde aquela época trabalhava lá nós sempre somos bem recebidos quando as pessoas carentes nos procuram principalmente nesse mercador da morte que é o traficante que está contaminando a nossa sociedade e a casa de Eurípides está fazendo isso e concomitantemente trabalhando na proteção da criança na base então é uma iniciativa eu sei que independente do credo da religião tem muita gente que tem certa resistência mas como a senhora bem disse lá não trabalha a questão da religião aceita de braços abertos não trabalha doutrinação nenhuma tenho minhas filhas que estudaram na tenda do caminho e o outro estudou no Emmanuel ou seja eu sou um admirador um seguidor da doutrina porque eu acho que ela de fato faz então conta comigo eu acho que essa casa aqui vai fazer o máximo de si para dar esse respaldo não sei há quantos anos a dificuldade de receber as parcerias com a prefeitura estava em dificuldade no recebimento principalmente a casa de Eurípides que é o hospital então aqui da nossa parte da minha parte só pode contar 100% na colaboração no que eu puder e que a disposição minha às vezes é muito maior do que a minha condição mas dentro dessa condição eu quero me colocar à disposição da casa de Eurípides parabenizar a senhora por estar falando com a comunidade goianiense por intermédio dessa casa que de fato representa um milhão e meio da população que está sendo assistida por muitas pessoas espero que as suas palavras de socorro de angústia achem ressonância no coração de cada morador do município de Goiânia que tem condições de colaborar com um membro da sociedade que é viciado no menino que está com dificuldade para estudar e ali vai ter a formação e a educação e uma formação e educação de forma tal que vai impedir ou vai resistir mais a oferta de drogas ou seja a condição maior de vir a ser um grande cidadão está aí o nosso presidente que foi aluno da senhora e com certeza meus filhos estão na faculdade hoje então parabéns conte comigo aqui e a casa está aberta para a senhora e o nosso gabinete parabéns eu que agradeço essa acolhida e eu até esqueci de falar no momento nós tivemos que cortar um projeto que nós tínhamos à tarde de artes voltada para a criança porque nós não tivemos o repasse disso tivemos que cortar então hoje tem só a escola e o espaço de artes nós não temos artes e esporte agradeço a acolhida e conto com vocês vereador Paulo Magalhães professora Marcília mais um momento aí na tribuna por favor certo obrigada professora Marcília para nós é uma satisfação colocar a sua disposição só lamento que os governantes não é capaz de enxergar o trabalho realizado pela casa de Eurípides nós estamos lá com o Pestaloz do Setor Pedro em fase de fechamento parece que não existe respeito àquelas crianças especiais que lá estão virou-se um taperão abandonado pela própria natureza e eu realmente estou contestando essa semana que vem eu quero fazer uma matéria sobre o Pestaloz e a casa de Eurípides eu lamento muito porque eu até fiz um pedido a presidente Dilma quando esteve aqui uma verba diferenciada para Goiás e principalmente a Santa Casa a casa de Eurípides e o Hospital do Câncer que merece respeito das autoridades dos nossos parlamentares e eu gostaria de dizer para a senhora que pode contar comigo nós iremos em busca de emenda parlamentar para que a casa de Eurípides tenha condições de prestar um trabalho com maior relevância porque a gente sabe que o trabalho que vocês prestam é mais por idealismo que falta recursos e quando falta recursos nós não podemos dar aquilo que a nossa sociedade merece portanto parabenizo a senhora e não colocamos a sua disposição lamentamos a casa estar meio vazia porque nós estamos nas comissões mas que a senhora leve uma boa impressão concluindo vereador que aqui nós estamos para realmente acatar as pessoas que vem a essa tribuna realmente reivindicar a ajuda nós estamos à sua disposição parabéns pelo trabalho a senhora muito obrigado eu que agradeço esse reconhecimento e agradeço em nome da casa uma casa que é referência hoje no Brasil em termos de tratamento de saúde mental mas também quer ser referência na educação porque é o único meio que a gente tem de evitar que chegue a um tratamento de saúde e é muito mais econômico para o país investir na educação que na saúde e é um método preventivo vereador Clemora perdão vereador Emílson Pereira Bom dia a todos primeiramente eu gostaria de agradecer ao Felisberto pela contribuição que Felisberto vem dado à comissão da criança e do adolescente a visão a forma com que o senhor tem tratado e contribuído na educação dos jovens na formação e na oportunidade que os mesmos precisam vereador me deixa aí contente em poder presidir essa comissão e parabenizar a dona Márcia e a casa de Eurípides na pessoa doutor Gesiel pelo trabalho que vem trazendo há anos há 20 anos atrás eu fui estagiário daquela casa de apoio que coisa boa e hoje estou aqui para poder referendar o trabalho da casa de Eurípides o trabalho de toda a equipe e a importância que ela tem para o município a gente sabe muito bem que a prevenção é o melhor remédio custa menos para os cofres públicos e é isso que a casa de Eurípides vem trazendo ao longo desses anos contribuindo com o município com o estado concluindo vereador pode contar comigo perfeitamente entendo perfeitamente o projeto e sou aí um aliado da casa de Eurípides na pessoa da senhora de você e do doutor Gesiel parabéns nós é que agradecemos para a senhora estarem aqui senhoras obrigado agradeço imensamente essa adesão eu preciso de adesão é assim que nós vamos mudar professora Marcília agradeço a presença a apresentação do projeto tenho certeza que dessa casa a senhora levará de fato ações concretas para auxiliá-la como apresentado pelo vereador Emílson Pereira bem como o vereador Feliz Berga que a senhora esteja sempre muito feliz aqui dentro e que seja sempre bem-vinda participe mais venha mais fale mais do projeto que é de fato de suma importância para as nossas crianças e jovens então excelente dia dois minutos para a senhora fazer as considerações finais certo agradeço a todos aqui a paciência de ouvir mas espero em contrapartida que eu tenha adesão e tenha ações concretas dessa casa para que a gente possa continuar funcionando e dando às crianças condições de lutar pela vida de uma forma mais justa e mais digna muito obrigada nós que agradecemos comunico aos vereadores que foi devolvido o projeto foi devolvido o projeto de lei número 304 que foi solicitado vista pelo vereador Vinícius que já analisou e já o devolveu vereador Emílio Pereira questão de ordem senhor presidente em tempo eu gostaria de mais uma vez falar que eu tive o prazer de participar com o Romário Policarpo e outros colegas dessa última eleição e me sentir contemplado ali mas gostaria que o senhor presidente registrar sem ata meu reconhecimento pelo trabalho que o senhor fez nos dois últimos anos esse bienio também me senti inteiramente representado na pessoa do senhor porque conduziu essa casa com conhecimento com propriedade um o aspecto técnico acho que ninguém pode tirar do senhor fica aqui o meu agradecimento e o meu reconhecimento pela contribuição que o senhor deu nesses dois anos que está terminando foi muito bom portanto de público lhe agradeço muito obrigado obrigado pelas gentis palavras vereador emilson pereira questão de ordem vereador lucas que estão seu presidente eu quero também te agradecer pela condução e agradecer também os pares que votaram esse projeto tão importante para nós no dia de hoje que é a correção da planta e acima de tudo presidente isso tudo está acontecendo porque nós tivemos apoio popular nós tivemos os órgãos de imprensa ao nosso lado e também sobretudo os amigos que foram essenciais nessa batalha os amigos do MBL que eu quero aqui agradecer a presença de cada um a mobilização nas redes sociais e o trabalho pessoal de cada e que constinhata seu presidente a presença do Gleiverton do Romulo do Vitor da Jordana do Pedro Camila Paine Sarah Peterson Arthur e Misael eles foram guerreiros e militantes fiéis nessa causa pela redução do imposto pelo liberalismo e acima de tudo pelo desenvolvimento da cidade de Goiânia obrigado pessoal que constinhata a presença honrosa dos citados representantes do MBL vereador Romário Policar questão de ordem presidente bom dia a todos só para fazer aqui um breve relato aqui ao líder do prefeito Tião Zilporto líder gostaria de pedir a vossa excelência que olhasse com mais carinho essas indicações dos funcionários padrão fiquei assustado aqui agora vereador Lucas Quitão quando peguei a indicação dos funcionários padrão por exemplo da minha instituição guarda civil e todos os indicados são pessoas que tem gratificação e ficam trabalhando dentro do quartel não que sejam menos funcionários do que os outros mas eu tenho certeza que existem diversos outros profissionais qualificados espalhados por Goiânia fico muito preocupado quando eu vejo o comandante de uma instituição já pelo segundo ano seguido indicando os mesmos nomes todos eles pessoas ligadas ao comando da guarda eu acho que a guarda merece um pouco mais de respeito tenho certeza que vossa excelência vai olhar isso com muito carinho não havendo vereadores inscritos nem projetos a serem deliberados declaro encerrada a presente sessão convidando a todos para amanhã no horário regimental tenham todos um bom dia e aí e aí